Apoie o canal SilasMega se inscrevendo, ficamos agradecidos, vamos direto à notícia. Um dos destaques do elenco de Profecia do Inferno, série de terror da Netflix, a atriz sul-coreana Kim Mi-Sol teve seu falecimento confirmado na manhã do dia 5 de janeiro de 2022. Ela tinha 29 anos e integrava atualmente o elenco do drama coreano Soudro, que deve estrear em breve no catálogo brasileiro do Disney+. A morte da artista foi confirmada pela Landscape Entertainment, empresa que administrava a carreira dela. Kim Mi-Sol morreu repentinamente no dia 5 de janeiro. A família está de coração partido com essa notícia, informou o comunicado da companhia, sem revelar a causa da morte da atriz. A nota se encerra com um pedido aos fãs. Não espalhem rumores ou especulações, respeitando a privacidade da família durante o luto. O funeral de Kim acontecerá de forma privada, como desejado pelos familiares. Kim Mi-Sol participou de um único episódio de Profecia do Inferno, em um papel secundário. Em Soudro, ela interpretava a melhor amiga da protagonista da história, vivida pela popstar Jizou, da banda de K-pop Blackman. Deixe seu comentário em sentimento a essa vida que se vai. Apoie o canal se inscrevendo, ative o sino das notificações. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí